Fala galera do meu canal, cheguei aqui para mais um vídeo. Gente, o vídeo de hoje é um respondendo inscritos, porém é um vídeo bem interessante aí, principalmente para você que não conhece alguns tipos de perfurações, né, que são perfurações bem diferentonas, né, para algumas pessoas, mas vamos lá. É, antes de iniciar o vídeo, eu queria pedir para você se inscrever no canal, ativar o sino e em seguida deixar aqui nos comentários a sua dúvida ou sugestão e vamos para o vídeo após a vinheta. O vídeo de hoje não é exatamente, eu não vou estar tirando uma dúvida, eu vou estar sim fazendo um vídeo, né, para o meu inscrito fiel, que é o Bibi SDK. Ele já tinha me deixado esse pedido num outro vídeo, porém eu acabei não conseguindo gravar para ele e óbvio que agora eu tirei esse tempinho para fazer esse vídeo para ele. Ele pediu assim, já ia me esquecendo, tu está me devendo um vídeo com perfurações em nome dos furos não tradicionais, furos que não são concorrecidos. Então, isso mesmo, nesse vídeo eu vou estar mostrando para vocês algumas perfurações não tradicionais, né, que são diferentes daquelas que vocês estão acostumados a ver, que é nariz, umbigo, orelha, enfim. Aqui são alguns pierces e nomes diferentes que eu tenho certeza que, óbvio, que algumas pessoas não devem conhecer, mas, porém, tem pessoas que eu acho que possa ser que já tenha visto uma vez ou outra, mas, vamos lá. Vai ser o vídeo aí, tipo assim, gente, vou fazer esse com ele, mas se eu puder fazer a parte 2, né, se alguém quiser a parte 2, comenta aqui que eu vou estar trazendo outras perfurações diferentes, né, não tradicionais. Se vocês quiserem a parte 2, se não, vai ser só isso, tá? Vamos lá, sem enrolação, vou falar para vocês agora. Vamos iniciar aqui, perfurações não tão conhecidas, talvez, né, pelo menos eu acho, são pierces diferentes, né, às vezes a galera não sabe nenhum nome, né, às vezes pode ser que já viu, mas não sabe o nome. Então, eu vou estar fazendo assim, eu vou falar aqui o nome do pierce e vou mostrar a imagem para vocês, tá? Então, vamos lá, vou iniciar aqui com um pierce que eu, particularmente, acho muito lindo, porém, não é uma perfuração tão comum de se ver, né, que é o Flat Pierce, né, que é esse aqui. E, como eu falei, vou estar mostrando a imagem aqui, gente, ele é muito lindo, eu acho esse pierce, é, um dos pierces mais daorinha da orelha, óbvio que na orelha tem várias partes legais, bonitas e diferentes, né, mas esse é um pierce não tão conhecido, né, tem gente que conhece, tem gente que nunca viu, tem gente que não sabe que esse lugar pode ser perfurado, mas sim, esse lugar pode ser perfurado e fica muito lindo, olha só, o Flat Pierce. Vamos pro próximo, ó, esse aqui, eu, particularmente, acho, é, até mesmo eu sendo um Bart Pierce, eu acho ele um pouco estranho, né, diferentão e tal, mas tem gente que gosta, porém, né, como ele citou aí, não é tão comum de se ver, tá, que é o pierce na ponta do nariz, vocês já viram isso? Pois tem. Na real, a galera que curte mais esse pierce na ponta do nariz é a galera de fora, né, gente, você vê mais esse tipo de pierce fora do Brasil, né, Estados Unidos, enfim, Portugal, aí essa galera curte bastante. É verdade. No Brasil é mais difícil você ver, mas também tem gente que curte, tá, gente? Eita, chuva. Não sei. Eu tô com uma mania mesmo, tipo assim, de gravar vídeo justamente no dia que vai cair um toro, ó, então vamos lá, antes da chuva atrapalhar o vídeo, vamos finalizar aí, vamos lá, tem mais alguns aqui rapidão pra passar pra vocês. Esse que eu vou mostrar agora, é, tem um tradicional e um não tradicional na mesma foto, tá, tem o tragos, que é o de cima que vocês já conhecem, tem o de baixo que é o antitragos, isso mesmo. Tem gente que nunca ouviu falar, né, tenho certeza que não, mas existe, é o antitrago, olha que lindo, ele também é maravilhoso, delicadinho, eu acho bonito, tá, eu sou suspeita a falar, né? Vamos lá, eu acho que esse aqui vai causar assim, nossa, eu não sabia que dava pra fazer. Gente, esse é o pierce, esse que eu acho muito da hora, eu acho ele bonito das duas formas, tá, que é o pierce invertido no umbigo, isso mesmo, né, olha só. O de cima é o tradicional e o de baixo é o não tradicional, é bem difícil de se ver, tá, porém, hoje em dia, né, já tem uma galerinha que tá aderindo aí, já tá aderindo esse novo conceito aí de pierce de umbigo, é o umbigo invertido. Muito louco, tem gente que tá fazendo as duas formas, mas tem gente que faz uma só, mas fica bonito de qualquer jeito. Eita, então eu vou continuar, vamos lá, gente, ó, vamos lá, mais um aí e é o último, último do vídeo, tá, é o mamilo invertido, isso mesmo, olha só, pra você que nunca viu isso aí, mamilo invertido. Pra quem não sabe, o mamilo, ele é feito assim, ó, de forma horizontal, isso mesmo, mil invertido, ele está na vertical. Olha só, diferente, né, galera, mas é isso, esse é o título do vídeo, né, é, é não tão comuns, digamos assim, então, mas é isso, eu não sei aí se vocês conheciam essas perfurações, se já tinham vídeo em algum lugar ou até mesmo em vídeo, mas assim, se você tiver interesse aí num outro vídeo que eu mostre mais aplicações diferentes, gente, coloca aqui nos comentários, cá, posta aí a parte 2, né, que aí eu venho com outro vídeo com novas perfurações não comuns, trago aí uma parte 2 se você quiser, tá, mas pra isso, vocês têm que comentar. Gente, eu tava com a colinha aqui, tá, agora eu vou deixar a colinha de lado, eita, a chuva tá que tá, já tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo. Então, vamos lá, gente, eu vou encerrar o vídeo, tá, antes que caia um touró aqui e falte luz e é isso. Então, esse é o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, tá, é uma coisa bem diferente aí, mas é interessante fazer esse tipo de vídeo, porque tem gente que não conhece, às vezes a galera só conhece as aplicações tradicionais, mas, gente, vou falar pra vocês, existem muitas outras aplicações diferentes, né, é meio, é, é meio exótico em algum lugar, mas tem, óbvio, nem todos eu vou poder trazer no vídeo, tá, mas os que eu puder, se vocês quiserem, só deixar nos comentários que eu faço o outro, tá, e vamos ficando por aqui, até o próximo vídeo.